Olá, amigos! Começando agora nosso programa especial de Natal. Especial e inspirador. Fazer o bem e levar o amor a quem mais precisa. Foi com esse objetivo que nasceu há quatro anos aqui em nossa região o Projeto Solidário Que Seja. Esse projeto nós vamos conhecer melhor aqui no programa de hoje com os organizadores Letícia Freitas de Castro e Júlio César Freitas da Silva. Bem-vinda, Letícia! Bem-vindo, Júlio! Prazer tê-los aqui comigo hoje. Obrigada! Então, me contem tudo sobre esse lindo programa, esse lindo projeto que vocês desenvolvem aqui em Itu, em Salto. Por que que seja? Vamos começar pelo nome. O nome a gente tirou de um... tem um texto do Caio Fernando de Abril, que ele... ele... no texto ele dá várias possibilidades, né? Que seja com amor, que seja feliz. E nesse texto a gente viu muito do projeto, o que a gente queria que fosse, né? Que fosse um projeto que levasse amor pras pessoas, levasse a felicidade, levasse várias possibilidades para a comunidade. Então, foi desse nome que seja que a gente colocou o nome do projeto. Que lindo! E, Letícia, você começou... você foi uma das que começaram, né? Isso! Conta um pouquinho, como é que foi esse início do projeto? É... foi eu e a Rita, de Itu, começou quando a gente entrou na faculdade. Foi bem no começo da faculdade. Eu já fazia alguns trabalhos aqui em Salto, e ela fazia alguns em Itu. Então, na Páscoa, a gente entrega doce, entrega em algumas comunidades de Salto, e ela de Itu. Aí, a gente conversando, a gente falou, ah, vamos nos juntar, né? E fazer um projeto, um projeto maior. Eu já tinha vontade de ter uma ONG, ela também, então a gente se juntou, e daí a gente foi criando o projeto. Aí que deu, o que seja, e... Então, começou você e a Rita Priscila. Isso! E quando que o Júlio veio se agregar aí ao grupo? É, aproximadamente três anos. Conheci a Letícia, ela chamou eu e o meu primo pra participar aqui em Salto, né? De uma entrega de alguns brinquedos, e a gente foi. Conhecemos, aí depois, na semana seguinte, a gente foi pra Itu. Acabamos conhecendo o pessoal, a gente não conhecia em si o projeto. Acabamos conhecendo o pessoal, a gente foi se envolvendo, se envolvendo, até que a gente acabou entrando na organização, e até hoje aí. E como foi que os outros, os demais organizadores foram se juntando ao grupo aí? No começo, quando eu e a Rita, a gente se uniu, a gente saía de sala em sala pedindo ajuda pra campanha de Natal, né? De brinquedos. Então, a gente deixava uma caixa dentro da sala de aula pros alunos poderem doar. E aí a gente guardava esses brinquedos no laboratório de anatomia. E a pessoa que cuidava de lá é o Ricardo. E aí ele começou a nos ajudar, e ele foi nos ajudando no projeto, aí ele acabou que entrando pro projeto. Aí ele acabou entrando também pra organização. E tinha uma outra pessoa da nossa sala também, a Pamela, mas ela não conseguiu permanecer porque ela precisou mudar de cidade, mas ela também era uma das organizadoras. Então, um dos organizadores a gente conheceu na faculdade, que ele nos ajudava. Aí depois, as outras pessoas que chegou até o projeto, foi pelo Facebook, né? Pelas redes sociais que a gente ia postando. Então, aí entrou o Grayson, que é uma pessoa que nos ajuda muito, que ele viu pelo Facebook, e aí ele começou a nos ajudar, e ele se empenhava bastante. Ele consegue muita doação pra gente, e nos ajuda muito. E aí a gente convidou ele pra participar da organização. E tem o Júlio e o Denis, né? Que são primos, que viu as nossas ações aqui em salto com os moradores em situação de rua. E aí eles começam a nos ajudar também, a começar a representar, a nos ajudar a preparar as refeições. E eles também estão na organização. Então, são nossos eles. E o projeto, tem algum vínculo com religião ou com política? Não. Não, esse é o nosso projeto. Eu acho que é isso que chama bastante gente também, né? Bastante jovens. Porque ele não tem vínculo com nenhuma religião, com nenhum tipo de comunidade. Começou com um grupo de amigos, que queria fazer o bem, né? Na região. E a gente se juntou. Mas ele não tem vínculo com nenhuma religião. E vocês se reúnem aonde? Pra conversar? Pra resolver as ações que vão ser feitas? Existe uma sede do projeto? Nós ainda não temos sede. Mas quando a gente se reúne, é na casa de algum dos organizadores. Então, me contem, como é que é efetivamente essas ações que vocês realizam? A gente tem campanhas fixas e outras campanhas paralelas. As fixas a gente tem dia das crianças, tem Natal, que são as datas especiais. A Páscoa, que a gente sai pra entregar chocolate pras crianças. Além disso, a gente faz recriação também. Então, recriação em instituições e nas próprias comunidades. Mas a gente sempre elabora alguma recriação. Isso. E o trabalho com os adultos? Porque eu sei que vocês fazem umas rodas de conversa. As rodas de conversa acontecem quando a gente faz... A gente leva comida pros moradores em situação de rua. Ah, tem um trabalho com moradores de rua também. Tem um trabalho com os moradores de rua. E aí, nesses trabalhos, o que a gente faz é roda. Porque geralmente vai bastante pessoas. E a gente faz uma roda com eles ali no momento. E vocês conseguem formar um grupo de quantas pessoas, assim, de moradores de rua? Porque como eles se espalham, né? Ficam espalhados pela cidade. A gente acaba não tendo muita noção dessa... De quantidade. Existe um grupo grande de moradores de rua? E tu? E Salto? É difícil falar a quantidade, porque... Salto é uma cidade paralela pra eles, né? Que eles vêm, ficam e depois vão. Então, mas geralmente, assim, tem em torno de uns 20, 25 moradores. E tu já é maior. E tu já é maior. O número maior. E tu é bem maior. E tu, acho que tem umas cerca de 80, por aí. Letícia, quais outras ações vocês realizam nas comunidades? Então, a gente leva informações pra eles também, né? Porque, às vezes, as mães, o pessoal da comunidade não tem essa noção, né? E, assim, tem o Bolsa Família, tem várias coisas que podem ajudar eles na comunidade, com alimentos. Então, às vezes, eles não têm essa informação. Então, a gente leva até eles. A gente tem contato com assistentes sociais, com psicólogos. Tem, às vezes, tem até uma criança que a gente leva ao psicólogo. Então, a gente também faz essa ajuda com eles dentro da comunidade. O projeto que seja realiza também outros tipos de ações? Você tava me contando que, às vezes, vocês fazem doações de remédios. Sim, às vezes, tem casos à parte, né? Por exemplo, na semana passada, que a gente recebeu a ligação de uma mãe que o filho dela tem a bexiga exposta. Então, ele usa a fralda e ele precisava de um colchão hospitalar. Então, o colchão hospitalar, a gente postou a situação da criança. A gente conseguiu a cadeira de rodas, conseguiu arrecadar o dinheiro pra poder comprar o colchão hospitalar pra criança. E as fraldas, que como a gente postou, então, várias pessoas. Veio fraldas de Tietê, que nos doou. Então, a gente conseguiu arrecadar tudo que precisava pra criança. E aí, a gente vai, pessoal, assim, que gostou do caso, gostou da criança, vai todo mundo pra poder entregar pra essa criança. Então, tem casos à parte, né? Quando a gente recebe a ligação de algum idoso que precisa de remédio, aí a gente tenta conseguir também. Tem casos de crianças. Quer dizer que não tem um foco em uma idade ou um tipo de necessidade. O que aparecer, o que seja, está ajudando. Sim, os casos que aparecem, assim, a gente não trabalha só nas ações fixas que a gente tem, né? Como o Júlio falou, do Natal, da Páscoa. Quando tem alguma pessoa que precisa de ajuda, a gente vai até a pessoa, ver a necessidade real que ela tem, ver se está ao nosso alcance, a gente posta na página e tem os nossos amigos voluntários que nos ajudam. Lembrando que a gente nunca promete nada, mas a gente corre atrás. Em quais comunidades vocês focaram esse ano as ações solidárias? Esse ano nós focamos na Vila Lucinda, que fica em Itu, e na Comunidade Liberdade. Em Salto. É, em Salto. Porque tem, entre Itu e Salto, também tem outros projetos. Então, a gente acabou dividindo. Aí, nós focamos com a Vila Lucinda, que nós já temos um contato maior com as famílias. A gente já sabe do que eles precisam. E tem a Comunidade Liberdade, que a gente também tem um contato bem grande com as pessoas responsáveis pela comunidade, pelas famílias. A gente tem a noção de quantas pessoas tem na comunidade, quantas crianças. Então, nós atualmente estamos trabalhando com essas duas comunidades. E são semelhantes essas comunidades em necessidades ou não? Não, na Comunidade Liberdade a gente vê mais necessidade, porque tem mais pessoas, tem mais moradores lá. Essas duas comunidades, tem a Lucinda. A Lucinda hoje tem em torno de 60, 70 crianças. Já a Liberdade, hoje ela deve ter em torno de 120 crianças. Assim, a Liberdade é maior, né? Até esses tempos atrás, se não me engano, ou a Prefeitura, uma coisa incrível, é tirar eles de lá. Que é um terreno invadido, né? Graças a Deus, isso não aconteceu. Mas as duas comunidades são bem carentes. O trabalho de vocês é voluntário, mas existe algum funcionário que trabalha junto com o projeto ou são só voluntários? Não, o projeto é só voluntários mesmo. Quantos voluntários vocês contam hoje? Olha, hoje tem aproximadamente 50 voluntários. Nós somos em seis organizadores e aproximadamente 50 voluntários. E o trabalho dos voluntários é essencial para vocês, não é? Com certeza. Sim, sem eles a gente não conseguiria estar onde a gente está hoje, né? Nesses anos. Então, a gente até agradece aos voluntários, porque sem eles, sem a ajuda deles, a gente não conseguiria levar tanto amor e ajudar tantas crianças como hoje nós ajudamos. E esses voluntários, tem uma faixa etária aí que vocês podem identificar ou não? Tem pessoas de todas as idades? Tem pessoas de todas as idades. Até tem famílias que o pai começou a ajudar e hoje vai o pai, a mulher, vai a filha. Vai contagiando. Não são famílias só de Salto e Itú. Tem pessoas de outras regiões, tem famílias que vêm de Tietê. Então, tem abrande bastante aqui a nossa região das pessoas que vêm nos ajudar. E vocês realizaram agora, a questão de dias, um bazar lá no bairro São Camilo, né? Essa verba que vocês arrecadaram vai ser destinada para ações de Natal. Mantimentos, vocês vão comprar ou brinquedos? No geral, a gente vai ser para o brinquedo. Brinquedo mesmo. Brinquedo inflável, além dos refrigerantes e comidas para as crianças no dia. Porque todo Natal a gente faz a recriação nessas duas comunidades. E o pessoal do bairro responde bem ao chamado de vocês para o bazar? Tem muito movimento? Tem bastante movimento. Porque a gente tem a ferramenta hoje que é o Facebook, né? Então, a gente posta ali e chega a muitas pessoas, né? Então, vem gente de fora para participar do bazar, para poder ir comprar e tudo. Então, tem uma resposta bem legal do bazar. Letícia, com relação ao Natal, eu sei que vocês, além da doação que vocês vão fazer para as crianças, vocês fizeram um outro sistema de apadrinhamento. Conta para a gente como é que foi. Geralmente, a gente arrecadava os brinquedos e fazia festa no dia, né? E no final do dia, a gente entregava esses brinquedos que a gente arrecadava. Geralmente, eram brinquedos novos e brinquedos usados. Aí, agora, a gente mudou um pouco. A gente está fazendo a padrinha Mendes. Então, a gente foi até a comunidade, fizemos um cartão de cada criança com a idade, a roupa e o sapato. E também, porque nesse Natal a gente não vai doar brinquedos. Porque a gente já doou no dia das crianças. Então, agora, no Natal, a gente vai doar roupas e sapatos para eles passarem no Natal. Então, a gente foi e fez o cartão das crianças, né? São 150 crianças na Comunidade da Liberdade e 60 na Vila Lucinda. E aí, a gente postou na nossa página do Facebook esses cartões, a foto das crianças. E aí, teve os apadrinhamentos, né? Os padrinhos. E a receptividade que vocês tiveram para esse sistema de apadrinhamento foi satisfatória? Foi, foi muito legal. Porque a gente postou, antes de postar quatro fotos, a gente postou a nossa ideia para eles, né? E na hora, teve muitos comentários, todo mundo querendo apadrinhar, querendo ajudar. A gente recebeu ligação, mensagem, as pessoas iam até o nosso trabalho, né? Querendo apadrinhar. Então, foi bem legal, porque eles gostaram bastante da ideia. É interessante como a rede de computadores, ela é vista hoje por algumas pessoas como ruim, né? Porque a pessoa fica viciada, né? Na rede. Mas, de outro lado, ela ajuda tanto numa rede, assim, de bem, né? De fazer o bem. Eu não sei se vocês enxergam dessa maneira. Em questão do projeto que seja, nos ajuda muito. Porque o Facebook, o Instagram nos ajuda muito. Porque a gente posta ali nossas ações. Toda doação que a gente recebe, tudo que a gente vai fazer é com doação, né? Então, a gente posta lá, por exemplo, no Natal, quando a gente vai fazer. Precisamos de brinquedos ou a gente precisa de brinquedos infláveis para o dia da festa. Então, a gente posta ali e aí o pessoal vai compartilhando e compartilhando. Então, a gente sempre tem no dia da nossa ação que a gente precisa, por causa das ferramentas da rede social. Todos os projetos aí solidários costumam contar com muitos parceiros, né? Porque é um trabalho vigoroso que tem que ser feito. Então, quem são os parceiros do que seja? Olha, a gente tem algumas empresas que ajudam, né? Mas os mais fortes mesmo são outras instituições. A gente tem uma parceria grande com o Corvus. O Corvus atende moradores de rua. A gente sempre faz ceia de Natal, o Dia dos Pais, a gente faz um jantar com as pessoas em situações de rua. E a gente fala com dificuldade de local. Então, assim, a gente acabou tendo uma parceria ali com o Corvus. Então, a gente já conseguiu um local. Fora as outras parcerias que a gente consegue. É, tipo, a gente tem diversos, um estoque grande de brinquedos que a gente conseguiu de doação. Então, a gente vê, a gente não vai utilizar nessas duas instituições, em duas comunidades, a gente não vai utilizar esses brinquedos. Então, a gente já está doando para outros projetos. É assim, vale. Outras entidades. Outras entidades, um ajudando o outro, a gente vai levando o projeto. Quer dizer, as ONGs ainda são solidárias entre si também, né? Que beleza. No começo mesmo, meio que era uma bagunça. A gente tocava de brinquedo, era caminhão de brinquedo. E a gente saía em várias comunidades. Várias comunidades. E ia entregando, entregando. Porém, não batia, porque parava um ou dois, três projetos no mesmo local. E a gente não tinha tempo. A gente viu que a gente não tinha tempo de brincar com as crianças. Era só entregar e ir, entregar e ir. Então, a gente foi lá, publicou no Facebook quais são os projetos e tal. E entramos em contato, organizamos tudo. Então, assim, tem vários projetos. O projeto X é responsável por aquela comunidade, outro por aquela comunidade. Porque, de repente, pode ficar uma comunidade descoberta, né? Se todo mundo vai para uma comunidade, a outra fica descoberta. Então, a gente consegue trabalhar até mais. As crianças, então a gente vai. Agora, a gente tem essas duas comunidades fixas. Então, a gente vai e fica o dia inteiro com eles. Brinca com as crianças, conversa com as crianças. Isso é bem bacana. Vocês, agora, são apenas um projeto. Mas eu sei que vocês estão trabalhando para transformar o que seja em uma ONG. É isso? Sim. Desde o começo, quando a gente teve a ideia de montar o projeto, a gente sempre pensou o grande, né? Que a gente queria ter uma ONG. E aí, agora, a gente tem um projeto. Já tem quatro anos de projeto. Mas a gente está caminhando para ter uma sede, para ter o CNPJ, tudo certinho. Para um dia a gente ter a nossa ONG. Regularizar todo o projeto, né? Sim, regularizar tudo certinho. E quem quiser ajudar o projeto que seja, fazer uma doação? Então, hoje, nós temos o e-mail, pode entrar em contato, temos o telefone também, né? Dos organizadores. Então, passe o e-mail e passe o telefone de contato, Letícia. O telefone de contato é 011-9828-0755 e tem o e-mail do projeto, que é projeto.queseja.com. Além de poder entrar na página do projeto, no Facebook, que é projeto que seja. Muito bom. Lá no iBox a gente responde também. É porque ali na nossa página do Facebook a gente posta tudo o que a gente precisa. Porque além das comunidades, a gente trabalha, a gente ajuda pessoas quando precisam de remédio ou quando tem alguma cadeira, alguma pessoa precisando de cadeiras. Então, a gente sempre está postando ali, né? Quando precisa, alguma família que a gente ajuda. Então, tudo que o projeto realiza hoje, a gente posta na página. Em agradecimento das pessoas que ajudou, né? E para chegar mais pessoas às nossas ações. E eu sei também que vocês têm umas camisetas aí, que a venda é revertida para o projeto. Sim, nós temos as nossas camisetas. A gente vende chaveiros também, do projeto que seja. E a gente tem as quiz, as garrafinhas. Mostra a camiseta, Júlia. Bonita, incolorida, né? Sim, Júlia. Alegre. Aí as pessoas que quiserem também podem conversar com a gente pela página do Face, né? Aí a gente faz o pedido e entrega. Leva até a pessoa. Lembrando que toda a arrecadação é voltada para o projeto, 100%. Muito bom. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Lado a Lado. Desejar para vocês muita força para continuar nesse projeto, inspirando pessoas à solidariedade, ao amor ao próximo. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Júlia, pela presença de vocês. A gente que agradece. E por todo esse trabalho que vocês realizam. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. Já há três anos, a sua companhia é sempre importante para mim. Olha, um bom Natal, um santo Natal para você. Beijo no coração. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho